Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo super especial, né? Vou mostrar pra vocês a miniatura que eu ganhei de presente aí do meu amigo Itamar, IS Customs. E vou mostrar pra vocês, galera, umas calotinhas, tá? Pra você colocar, personalizar aí as rodas das miniaturas, tá? Esse vídeo eu só vou mostrar elas, vou falar onde você vai conseguir. E num próximo vídeo eu vou trazer exemplos de como que ficam elas na miniatura, beleza? Então acompanha até o final aí, já deixa aquele like, se inscreva e vamos que vamos. Olha só, galera, vou mostrar primeiro uma miniatura aqui que eu ganhei de presente, né? Um raok aí do meu amigo Itamar, tá? No último vídeo, um unboxing, né? Que eu postei aqui no canal. Se você não viu, ó, clica aqui nesse encard pra você ter acesso lá ao vídeo. É, ele mandou pra mim essa miniatura, galera. Eu não vou abrir, né? Isso aqui vai ficar na coleção desse jeito que tá aqui. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui a miniatura. Olha só, ele mandou pra mim um raok aí de presente, né? Uma miniatura que ele customizou lá no primeiro salão da iCast, galera. Que teve ano passado, né? Aqui no nosso país, né? A primeira convenção de miniaturas aí que teve. Infelizmente, eu não pude ir, né? Mas, olha só. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí no YouTube, né? Que tem bastante vídeo do primeiro salão da iCast. E o segundo já tá marcado. Vai ser em maio de 2021, né? Então, é só você dar uma pesquisada. Tem o Instagram também e tal. Enfim, vamos aqui pra gente mostrar a miniatura. Essa miniatura, ela é um Barracuda, né? Pelo que eu vi aqui, ó. Ela tá no saquinho, mas eu não quero abrir. Quero manter ela assim. Olha só. Plymouth Barracuda, da Hot Wheels. É a miniatura de chassi de metal. Toda personalizada, customizada aí pelo Itamar, né? E olha só, o que que tá escrito aqui no encard, ó. Parabéns, você acaba de adquirir uma miniatura exclusiva do salão da iCast. I.S. Customs. Essa mini possui técnicas de pintura à mão, Rust, que é o forte dele, né? Customização, adesivos exclusivos para sua coleção e tal. Itamar Soares. Aqui tem a logo dele, I.S. Customs, tá? Bem legal, né? Essa miniatura, eu não sei a história dela, mas pelo que eu tô vendo aqui, ó. Miniatura oficial, palestra de customização. Ou seja, o Itamar, ele fez uma palestra, né? Lá no salão da iCast. E lá ele deve ter explicado alguma coisa sobre a técnica de pintura Rust. E aí ele deve ter usado essa miniatura como exemplo. Alguma coisa assim, tá? E olha só, não sei se vocês vão conseguir ver 100%, mas eu não quero abrir, tá, galera? Vai ficar lacradinho assim na minha coleção aqui. Até porque foi um presente, né? Então, olha só. Ela tem uma pintura toda envelhecida, né? Uma técnica aí, Rust. Pintura queimada e tudo isso aqui tudo é feito à mão, tá? Aí aqui, ó, tem o teto branco, as duas faixas. E tem a logo, o adesivinho aqui, exclusiva lá do primeiro salão da iCast. Olha aí que legal, tá? Miniatura bem bacana. Ela abre o capô. Aqui eu já vi que ela abre. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha aí. O capôzinho dela aberto. É porque tá num saquinho, tá difícil de mexer. Mas olha aí, ó. Tá vendo? Então, agradeço aí ao meu amigo Itamar. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado. Essa, então, foi a primeira parte do vídeo. Queria mostrar pra vocês. Tá aqui a miniatura que eu ganhei aí. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês essas calotinhas que o Itamar também vende. Olha só. Vou abrir aqui o saquinho. Ele me mandou umas aqui pra mostrar pra vocês. E olha só. Bem legal. Eu não sei, galera, se ele tem muita... É... Muita quantidade e muita variação pra venda. Mas eu vou deixar pra vocês o Instagram dele. Ah, tá até aqui, ó. Ó. Tira o print aí, ó. Tá aqui na cartela, ó. Instagram.com.iscustoms. Desse jeito aí, ó. Quem tiver interesse em acompanhar o trabalho dele lá, tá? Ele vende miniaturas customizadas. Vende essas calotinhas. Vende tinta. Vende uma porrada de coisa lá pra miniaturas. Beleza? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada no trabalho dele lá. E aí, ele me mandou três tamanhos aqui dessas calotinhas. Isso aqui, galera, no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor e vou dar exemplos de como que fica na miniatura. Fica muito legal, tá? Olha só. Tem várias aqui que eu vou utilizar pra customizar aí as miniaturas e tal. Deixar uma rodinha mais clássica, né? Isso aqui fica legal na T2. Fica legal na Chevezinha Minha 2. Em Fusca. Fica bem bacana. Então, eu tenho três tamanhos. Essa daqui é muito pequenininha, ó. Tá vendo? Olha só o tamanzinho dela. É muito pequena. Dá até pra utilizar isso aqui também como outras coisas, né? Fazer lanterninha, fazer umas paradinhas assim. E aí, tem esse tamanho aqui que eu acho que é um tamanho médio. Tá vendo? Essa daqui. E essa aqui já é uma calotinha bem maior, tá? Ó. Né? Porque nas miniaturas a gente tem diversos tamanhos de rodas. Então, eu queria agradecer aí, meu amigo Itamar, mais uma vez. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado aí pelas calotas, ó. Tá aí. Beleza? Quem tiver interesse, é só seguir ele lá no Instagram. Então, é isso, galera. Eu queria mostrar pra vocês a miniatura que eu ganhei e as calotinhas que eu peguei com ele. Isso aqui ele tem pra venda, eu acho, tá? Não sei a quantidade, nem o tamanho. Quem tiver interesse, chama ele lá que ele vai te atender. Valeu? Um abraço a todos e até a próxima, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.